Hello guys, hello everyone! E aí pessoal, e aí todo mundo? It's me, Teacher Gail. Aqui quem fala é o Teacher Gail e hoje eu tenho mais uma expressão pra vocês em inglês. A expressão no way, uma expressão tão fácil, mas que algumas pessoas confundem. Hoje eu vou ensinar ela e vou ensinar vocês a usarem de três maneiras diferentes pra que você pegue bem direitinho. Vamos lá então. A primeira então, a expressão aqui no way. A primeira frase que eu tenho aqui, ó. There's no way we can get there on time. Essa expressão significa não tem como a gente chegar lá a tempo. Não tem como. Então aqui, ó, nesse sentido a expressão no way com there's na frente. There's no way significa não tem como, não tem jeito, ok? Então ficou aí. There's no way we can get there on time. Não tem como a gente chegar lá a tempo. Agora a segunda expressão aqui então. Can you work tomorrow? No way! I'll go to a party. Can you work tomorrow? No way! I'll go to a party. Você pode trabalhar amanhã? E aí então a pessoa responde. De jeito nenhum, eu vou ir pra uma festa. Então aqui pode ser de jeito nenhum, quer dizer que você tá recusando qualquer possibilidade. Você tá dizendo pra pessoa que não tem jeito, não tem chance, não tem como, não tem discussão. Então, no way! Nesse sentido, não tem jeito, não tem como, no sentido que você tá recusando alguma coisa, ok? Então, no way! I'll go to a party. Então, de jeito nenhum, eu vou ir pra uma festa. Fica muito melhor assim então a tradução. Agora a última aqui, ó. A última expressão que eu fiz é uma expressão que não é negativa. Na verdade, ela é positiva, ela é boa e ela mostra apenas uma surpresa. A pessoa fica bem surpresa. Ela tá mostrando a grande surpresa que ela ficou. E é algo bom, na verdade, não algo ruim. Deixa eu ensinar e traduzir pra você entender direitinho. Então, vamos lá. Então, um amigo está dizendo pro outro. Ryan conseguiu um trabalho novo. Aí, o outro amigo responde. Tá falando sério? Nossa, que incrível! Ô, verdade mesmo? Nossa, que incrível! Então, no way, nesse sentido, seria como se estivesse falando assim, ó. Você tá falando sério? Verdade mesmo? Sério? Entendeu? Então, fica mostrando que você ficou surpreso com aquilo. E que, na verdade, você gostou muito daquela surpresa. Então, no way! That's awesome! É isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha aprendido a usar a expressão no way em inglês. Espero ter ajudado você. Espero também que você aí deixe teu like, comentário e te espero no próximo vídeo. Até lá!